Olá amigos da Tequino Solda! Depois do desenho pronto, bora executar o trabalho. Começando-os por esses cortes aqui. Vários traçados. Funções trigonométricas. E fogo pra tudo quanto a lado. Sebesta. Dá trabalho, mas compensa. Já tomou forma, bora ver se prestou. Bora encaixar ele aí. Limpa o local. Agora monta e parafuso tudo. Vamos colocar essa cantoneira pra reforçar as bordas externas. Algumas ajustes. Pronto. Está aí o resultado depois de um trabalho árduo. Agora mostrando mais detalhes. Depois de muitos cálculos trigonométricos. Depois alguma ajustes. Está aí o resultado. Chama a tinta nessa bagaça logo. Agora sim ficou bom. Tinta verde Jondê. Tequino Solda sempre priorizando a qualidade. Tequino Solda é tecnologia no agro. Tintaover. Tchau, tchau.